O subprocurador-geral, junto ao TCU, que investigava a prestação de serviços do ex-juiz Sérgio Moro a uma empresa, resolveu dar outro rumo ao caso. Caterina, chute qual é esse novo rumo que ele pediu ao tribunal. Exatamente, Adriana. O subprocurador Lucas Rocha furtado, agora ele está defendendo o arquivamento do caso. No parecer que ele enviou ao gabinete do ministro Bruno Dantas, que é justamente o relator desse caso no TCU, ele disse que essa apuração, na verdade, perdeu a validade após o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro revelar, divulgar a remuneração e também abrir documentações relacionadas ao contrato que ele tinha com a empresa Álvares Marçal durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais. A gente lembra que, na ocasião, Moro revelou a sua remuneração, ele disse que recebeu R$ 3.650.000,00 por 11 meses de trabalho. A gente lembra que, antes disso, o subprocurador chegou a pedir autorização ao Banco Central e ao COAF para ter acesso a essas informações, aos documentos ligados à saída de Sérgio Moro desta empresa. Já o ministro Bruno Dantas, que é o relator, então, desse inquérito no TCU, ele se pronunciou. Ele disse, então, que deve aguardar um relatório da área de inteligência do TCU antes de decidir, então, pelo arquivamento ou não deste caso, Adriana.